E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo especial, estamos aqui há um tempo trabalhando nessa ferramenta para vocês e agora estamos lançando. Nós ficamos pensando muito no seguinte, você que trabalha com Power BI, você já deve ter visto como é um pouquinho complicado quando você tem que customizar temas para trabalhar com a ferramenta. Então você tem que abrir o arquivo JSON, mudar as cores, não sei se você já chegou a fazer isso, não é para qualquer pessoa. Você tem que escolher a cor, você tem que ir lá, colocar, escrever certinho, uma coisinha errada que você fizer não importa, então não é tão simples. E eu fiquei pensando, puxa vida, pode ter uma possibilidade bem legal de a gente desenvolver algo que já faz os temas. Então nós desenvolvemos isso, quem desenvolveu essa ferramenta foi a Aline, nosso estagiário aqui da Excelência, ela fez um trabalho fenomenal. Então os créditos para ela, tá? E isso só funciona se você estiver com o Power BI atualizado a partir de setembro de 2019. Você vai entrar no site, que está aqui embaixo, está na descrição do vídeo também e vai gerar seu tema gratuitamente. Escolhe o nome, escolhe as cores, escolhe fonte, tamanho, clique em gerar e importa no Power BI. É muito simples, mas eu vou demonstrar para você passo a passo como fazer isso, tá bom? Vamos lá então para o Power BI. Pessoal, então aqui no site do Power BI Art é só você ir em gerador de temas, ele vai abrir então essa página para você. Aqui é muito simples, você vai colocar o nome do tema, então vamos colocar aqui teste e gravação. Vou colocar sem acento. E aqui a gente adiciona as cores que a gente quer que apareçam nos gráficos. Então nós podemos adicionar até oito cores, que é a quantidade de cores que o Power BI aceita. A gente pode limpar as cores, podemos fazer isso quantas vezes a gente quiser. Então aqui no vermelho a gente clica e escolhe a cor. Vou colocar amarelo, azul, vou colocar um verde. Então vou mudar a tonalidade aqui. Se você já tiver as cores, você pode colocar aqui também. Então você pode colocar sempre do jeito que você quiser. Então eu estou subindo algumas cores aqui. Vou colocar mais uma para ficar preenchido. E aqui um vermelho. Aqui eu vou colocar a cor do fundo para tabelas, então vou importar esse azul piscina. Aqui a fonte, por padrão ele vem na fonte DIN. Eu quero que ele utilize a fonte Arial ou a fonte que eu quiser. Vou escolher aqui a SEGOI. E eu quero que o tamanho padrão seja 15. Então está aqui. E agora gente, é só clicar no gerar tema. Ele já salvou para a gente o arquivo aqui JSON. Está exportado. Pronto. Se você for na pasta dos seus downloads, você vai ver o arquivo gerado. Olha ele aqui. Pronto, muito bem. Agora é muito simples. É só abrir o painel de Power BI. Esse é o painel de exemplo, só para a gente visualizar todas as funcionalidades. Para importar o tema, a gente tem que vir aqui em mudar tema. E aqui a gente tem vários temas prontos. Você já deve ter visto isso aqui. É só você escolher o tema e ele já muda para você. No caso a gente criou o nosso, a gente vai vir aqui em importar tema. E vamos achar então o tema que a gente salvou. Teste e gravação. Abrir. Ele importou o tema com êxito. Olha todas as cores que a gente colocou aqui. Ok? Se a gente clicar num gráfico e ir na parte de cores, a gente vem aqui e a gente consegue enxergar a paleta que a gente criou para as oito cores. Ele traz todas as variações aqui do jeito que está. Então vocês viram como é simples. Quiser mudar alguma coisa, vai lá no Power BI Art. Muda o que você quer aqui e manda de novo a importação, a geração que ele vai gerar outro arquivo e aí você substitui aqui na importação. Tá bom? É só isso. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e comenta aí o que você achou. E não esqueça de compartilhar com os amigos que isso aqui é um negócio que pode ajudar muita gente. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho